Foi assassinada a tiros e pauladas em Chapadão do Sul, na noite dessa terça-feira, Max Douglas Queiroz. De acordo com a polícia, pessoal, o homem já estava morto quando o corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Caio Nogueira tá aqui comigo de volta na tela do Cidade Alerta. Caio, Chapadão do Sul, homicídio. Detalha pra gente, eu volto com você. Pois é, Rodrigo, esse homicídio, então, aconteceu em Chapadão do Sul, né? A vítima, Max Douglas Queiroz, segundo as informações do boletim de ocorrência, algumas testemunhas presenciaram o momento em que três rapazes, três homens encapuzados apareceram e começaram a atirar contra o Max Douglas e, na sequência, ele já caído no chão, esses três homens começaram a dar pauladas na cabeça dele. Segundo as informações da polícia, os homens fugiram depois e, num terreno a 90 metros do local do crime, eles encontraram uma arma, uma espingarda, com duas munições e uma delas estando intacta. O corpo do Max foi localizado próximo a uma bicicleta e ele tinha diversos furos, diversos cortes pela cabeça e também pelo pescoço. Os policiais disseram que o Max Douglas, a vítima, ele era já conhecido do meio policial, né? Por várias passagens criminais que ele já teve. Eu conversei também hoje à tarde com a delegada Bianca Martins, lá de Chapadão do Sul, e ela trouxe informações de que o caso está sendo investigado nesse momento, né? Eles estão tentando identificar e localizar, então, esses três suspeitos que participaram desse crime, saber se outras pessoas também estão envolvidas nesse crime ou não, e, além disso, tentar entender o que motivou esses três rapazes procurarem o Max Douglas, atirarem contra ele, darem essas pauladas e, claro, né, terminou no homicídio, então, terminou na morte, então, do Max Douglas, lá em Chapadão do Sul, Rodrigo. Obrigado, viu, Caio? Obrigado pelas informações. Eu estou acompanhando aqui, né, a imagem da vítima e é destaque também no nosso portal, mediarodigital.com.br. Obrigado, Caio. Obrigado.